Minha mamãe Aqui eu vou chamar Minha mamãe Aqui eu vou chamar Aqui vai chegar Vamos consagrar Aqui vai chegar Vamos consagrar Minha mamãe Aqui eu vou chamar Minha mamãe Aqui eu vou chamar Aqui vai chegar Vamos consagrar Aqui vai chegar Vamos consagrar A consagração É no coração A consagração É no coração Santa Maria Amor e perdão Santa Maria Amor e perdão Amor e perdão A consagração É no coração A consagração É no coração Santa Maria Amor e perdão Santa Maria, amor e perdão, meu Pai mandou, vou executar, meu Pai mandou, vou executar. E lá no céu, onde vamos chegar, meu Pai mandou, eu vou executar, meu Pai mandou, eu vou executar. E lá no céu, onde vamos chegar, a ligação, ela vem do alto, a ligação, ela vem do alto, tem que ter respeito, para chegar lá, tem que ter respeito, para chegar lá, a ligação, ela vem do alto, tem que ter respeito, para chegar lá, tem que ter respeito, para chegar lá. A ligação, ela vem do alto, tem que ter respeito, para chegar lá, tem que ter respeito, para chegar lá. A ligação, ela vem do alto, tem que ter respeito. A ligação, ela vem do alto, tem que ter respeito. A ligação, ela vem do alto, tem que ter respeito. A ligação, ela vem do alto, tem que ter respeito. A ligação, ela vem do alto, tem que ter respeito.